Música O ECAO 2017 trouxe saudosismo para alguns munícipes guairenses, principalmente aqueles integrantes idealizadores do evento em Guaíra. Criado na década de 80, o ECAO tornou-se o mais importante evento cultural da cidade, elevando os artistas guairenses e proporcionando uma semana de cultura à população. Olá, meu nome é Hernani Carreira, sou morador de Guaíra, nascido e criado nessa linda cidade que eu amo tanto. Estou aqui hoje para comunicar a vocês que está aqui presente no 21º ECAO Encontro Cultural de Arte Livres. Eu, Hernani, em 1981, participei do primeiro ECAO, tinha meus 17 anos. De lá até cá estou compartilhando, visitando e participando dos eventos do ECAO em Guaíra. Que em 2001, o doutor Orlando voltou a fazer as edições, que teve só três edições. E na época eu estava terminando meu ciclo estudantil, estudava o segundo grau, que hoje vocês chamam de ensino médio. Tinha meus 17 anos, dava o Nenó Garcia Leal. E naquela época tinha o Paulo André, o... agora a gente não lembra o nome tanto, o Camilo. Eles falaram, vamos fazer um evento diferente na cidade de Guaíra. Aí conseguiram achar o Grêmio Literário Recreativo, cedeu a sede. Aí começaram a fazer, eles fizeram o ECAO. Então estou dando meu depoimento desde daquela época, até hoje acompanho o ECAO. A gente tinha reunião, palestras, eventos, show, alguns vídeos. Porque naquela época assistir vídeo era novidade. Apesar que na época tinha uma outra novidade que nós vivemos. A época da ditadura. Mas mesmo assim a gente teve uma liberdade de expressão. Como pareceu muitos artistas, alguns intelectuais, filósofos. Era um evento da época nossa. Então de lá pra cá acompanho. Então como que eu sou muito fã de fotografia, em 77 eu conheci minha primeira fotografia 3x4. De lá pra cá acompanho também as fotos. Inclusive estamos aqui no fundo com foto do lado dos eventos. E como todo mundo me conhece aqui na cidade de Guaíra, meu blog é Hernando e Carreira. Por esse motivo de arte, é uma arte minha. Publicar os eventos de Guaíra, as fotos da cidade, que eu amo tanto a minha cidade. Então estamos aqui mais uma vez presente no ECAO, nesse 21º ECAO, Encontro Cultural de Arte Livres. Que os, como fala, os artistas do município se apresentam. Tem os pessoal da pintura, crochê e tudo mais. E de parabéns também para o pessoal do teatro. E quando dá, a prefeitura, mas o pessoal da coordenadoria, traz alguns eventos junto com o mapa cultural do estado de São Paulo. E assim vamos fazendo o ECAO. Então eu aconselho vocês que é os novos hoje, da geração Z ou X, que eu acompanho muito, que agora a gente fala, eu era da geração X, agora tem Z e tal. Vocês que são novos, participem do ECAO. Guardem na memória, vão todo ano participar do ECAO. Aqui vocês vão ter foto, vai ter uma arquitetura, uns desenhos. Aí vocês têm até um norte, para ver o que vai seguir na vida. Um fotógrafo, um músico, um artista, um escritor. Estamos hoje aqui lançando um livro. Amanhã depois vai ter outro lançamento de outro livro. Então venha participar aqui. O ECAO é muito, muito bom. Eu aconselho para quem veio primeiro, com meus 17 anos. Hoje eu estou com meus 53 anos bem vivido e participando dos eventos de Guaíra. Vão elogiar o município de Guaíra, que é uma cidade querida. Estamos aqui do lado, o Lago Maracá. Quem estiver aqui passeando, temos o Lago Maracá. Tem um centro aqui do lado, que tem a parte alimentícia, gastronômica. Então vão participar. Parabéns que vocês estão presentes aqui, no Vigés Primeiro ECAO. E parabéns para quem está organizando. Todo mundo, os colaboradores, um belo abraço e um parabéns. E nosso amigo Sidney e a equipe dele, os parabéns. Se Deus quiser, o ano que vem, você já vai estar no primeiro ano da gestão. Vocês vão ter o segundo ano. Vão melhorar aqui cada ano. Melhore-se mais. Obrigado. Com vocês, Hernando e Carreira. Até mais.